Olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Alexandre Grimm e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a assimilação de novos conteúdos, de novas matérias e enfim, de novos conhecimentos que você tenha tido contato há pouco tempo ou que você já tenha tido contato há muito tempo. Qual é o termômetro para saber? Qual é o termômetro para saber se você realmente entendeu e está aplicando o que você aprendeu? O termômetro é o seguinte meus amigos, anotem no caderno, ensine alguém o que você aprendeu, não guarde o conhecimento para você, está lá na sua banda, compartilha com seu amigo guitarrista, com seu amigo baixista, vocalista, alguém que compõe junto com você, compartilha conhecimento, isso abre possibilidades para você, para outras pessoas e quem ensina aprende duas vezes, certo? Sempre lembre-se disso, quem ensina aprende duas vezes, então sempre queira aprender duas vezes ou mais, sai propagando o conhecimento, sai ensinando porque aí você estará se colocando à prova e realmente avaliando se você entendeu o que você estudou, o que você assistiu em vídeo, enfim, todo o conhecimento que você tiver, propague, compartilhe, que você estará aprendendo duas vezes. Essa foi uma dica rápida, nós nos vemos na semana que vem. Forte abraço!